Não vou tirar meu chapéu Pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noé Sou cidadão do mundo Vai o feijão, vai o café Vai o amor daquela mulher Mesmo não tendo dinheiro Mesmo perdendo a razão Me resta ainda o direito de ser Consciente da situação Me resta ainda o direito de ser Consciente da situação Na 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 Eu vou tirar meu chapéu Pra qualquer vagabundo Nasci na terra de Noé Sou cidadão do mundo Vai o feijão, vai o café Vai o amor daquela mulher Mesmo não tendo dinheiro Mesmo perdendo a razão Me resta ainda o direito de ser Consciente da situação Me resta ainda o direito de ser Consciente da situação Na, na, na Na, na, na Oh, oh, meu já Oh, oh, meu já Oh, 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 oh